E porquê que escolheu o Grupo INRI? Eu escolhi porque encontrei no correio. Pois foi. Foi no correio que eu encontrei um papel. Pois foi. E depois telefonei. E o que é que achou? Achei ótimo. Depois fui lá, achei muito simpática. E achei simpática e muito interessada em vender. E eu gostei da maneira dos clientes. E tinha muitas imobiliárias na altura. Pois tinha, na altura tinha. Já tinha à venda há bastante tempo. Pois, já tinha há dois anos. E em seis meses a Dânia conseguiu vender a casa. Pois foi. Só não vendia mais tempo quando tinha terreno, lembra-se? Pois. E só se vendeu porque tive que vender o terreno. Pois foi, outro. É uma agência que tem sempre muitos clientes, que trabalha com uma clientela muito grande, ingleses, americanos, holandeses. Pois é. E então, aqui no Grupo InRio, há sempre mais possibilidade de venda das casas dos clientes do que noutra agência qualquer. Sim, vocês têm essa experiência, não é? Sim, sim. Porque a gente teve inscrito, tiveram, a casa teve inscrito em várias imobiliárias e apareceram lá uma vez ou duas e há outras que nunca lá apareceram. Enquanto a Tânia, a InRio, todas as semanas tinha clientes e acabou por vender, em muito pouco tempo acabou por vender a nossa casa. Estamos contentes? Pois, o acompanhamento sempre. E é assim, quem quiser comprar, vem à InRio. Vem à InRio. E era o acompanhamento. O acompanhamento. É diferente, não é? É. O acompanhamento mais qualificado. Sim. É muito importante. Como é estrangeiro, levava a pessoa indicada para falar com eles em estrangeiro. Pois era. Quando era portuguesa, eram as portuguesas. E foi assim. Gostei muito. Nós vamos, temos muito gosto em oferecer-lhe a possibilidade do Mini Cooper. Foi numa das nossas clientes que nos tem ajudado bastante. Além da venda da sua casa, tem-nos recomendado bastante. E eu espero que tenha muita sorte e que possa ganhar o Mini Cooper. Nunca se sabe, não é? Isso aqui era ótimo. Vou aqui pedir para rasgar aqui. Para pôr o mais pequenino aqui dentro. Agora. Vou encontrar aqui. Obrigada pela vossa ajuda. Igualmente também. Obrigada. Para as pessoas que são, por nos terem ajudado sempre, que é muito importante. Obrigada. Também. Obrigada. São sempre, qualquer coisa que a gente precisa, estão sempre ao nosso autódromo. Tem que ser. A sua sempatia. Obrigada. Um beijinho. Obrigada. E boa sorte. Obrigada. Igualmente. Obrigada. 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 Obrigada.